Se liga rapaziada, mais um vídeo, mano, se você tá doido, canseira, hein? Nem grava eu, que vergonha. Que vergonha do que? Não, se gravar nós, nós estamos aqui pra trabalhar, não é pra... Só cara de zumbi, né? Mano, minhas costas travando, velho. Que horas aqui é agora? 4 e meia. 4 e meia da manhã? Eu tô trabalhando desde as 11 e meia da manhã, você desde as 3 e meia? 3 horas. Sei lá, por aí mesmo, né? Sei que você dormiu da tarde. Esse aí, rapaziada, repondo aqui, ó, bebida quente, enchendo a cervejeira pequena pra quebrar o gelo. Tamo tudo morto. Você tá doido? O movimento foi bom? Foi. Foi incrível, né? Tipo, foi recorde. Nunca deu um movimento desse. E a gente nunca vendeu tanto. Eu tava fechando ali o caixa. Você tá doido, mano. Ó, só pra vocês terem uma ideia. Na loja que acabou de abrir lá na Paraguai 940, que é a loja 3, vendeu 2.800. Olha só como é que tá aqui, botado. Eu tô fazendo a reposição na câmera fria. Gente, tá uma bagunça aqui, tá? Isso aqui tava tudo cheio de coisa aqui no chão. De papel que a gente ia rasgando, de long neck, caixas, jogando pelo chão porque não dava tempo. A gente trabalhou até agora com 3 pessoas. Entendeu? Olha só como é que tá isso aqui. Acabei de fazer a reposição, peguei da câmera fria, repulso tudo aqui, olha só. Tá lotado. E essa, vou falar pra vocês. Essa mini câmera fria, ela é incrível, velho. Olha, ela rachou muito. Se eu não tivesse ela, velho, nossa, eu tinha me lascado demais. Eu tinha certeza absoluta que ia faltar equipamento. Olha só. Tudo gelado aqui, a gente vai quebrando gelo na outra, vai trazendo pra cá. Joguei essas longs aqui, mas eu vou trazer mais produto pra cá agora, certo? Aquela fileira é só long neck de 24 fardo. Tá meio escuro, né? Olha, caixa de redbull aqui em cima. Só que como aqui a gente deixa em baixa temperatura, não é bom ficar colocando energético nem refri, tá? É mais pra gelar a cerveja rápido. Então, tá lotado de brama original, Kaiser, Esquinha, Mistel. Duplo Malte, Petra, Império, Ezemba e várias outras marcas aí. Então, aqui tá com o gelado. Então, a gente vai pegando daqui e levando pra do lado, né? Aquela ali, ó. E a gente vai servir nos clientes dali, beleza? Porque assim a gente não fica abrindo muito a porta dela. Ela subiu um pouco a temperatura agora, mas ela fica em média de 4 a 6. Como o dia tava muito quente, tava com medo, a gente deixou 6 graus negativos o dia inteiro, tá? Deve ter gastado na olho do caralho. Então é isso. Olha só que bagunça, mano. Mas só tenho a agradecer, né? A Deus. Mano, foi incrível. Foi incrível o movimento. Um ano e meio de loja, né? Um ano e meio? É por aí. Um ano e meio, um ano e quatro meses, por aí. E foi muito bom. Começou... Cara, peguei muita mercadoria. Como vocês podem ter visto, eu peguei muita mercadoria aí. Caraca, mano. Vendeu muita coisa. Começou a faltar muita coisa. Mas é assim mesmo. Por mais que você compre aí muita coisa, sempre vai faltar. Ó, vendi todos os jacks de maçã. Vendi dois jackfire. Palturou. Estou notando aqui. Eu estou tentando encaixar isso aqui. Não, mas essa daqui você pode jogar nesse canto aqui. Deixar do jeito que eu coloquei. E a outra você vai colocar a caixinha do lado. Isso. Agora coloca assim, ó. Ficou bem pra frente? Sim. Não, ao contrário. Ao contrário. Em pé. Isso. E não, ao contrário que ela vai afirmar mais. Esse lado aqui está mais apoiado. Pode ser também. Ao contrário, pronto. Isso aqui pra baixo. Porque a lata dela está pra baixo. Tá vendo que a lata do plato está estufada? Ah. Aí, ó. Ela vai encaixar muito melhor. E assim por diante. Naquele fechinho a gente vai colocar alguma coisa que cai pra ali. Então é isso, rapaziada. Olha só. Mano, vendeu tanto que os dois freezers. Os dois freezers das duas lojas. Estava lotado de gelo, mano. Vendeu tudo gelo. Tudo. O pessoal chegava aqui e pegava de três, quatro sacos de uma vez só. Pra vocês terem uma ideia, a gente não estava conseguindo nem gelar a coca. A gente colocou aqui, ó. Cinco fardos de coca dentro do fio de gelo. Não recomendo fazer isso aqui, tá? Geralmente a gente faz, esquece, congela tudo, né? Não vai esquecer, pelo amor de Deus. Não. Então, não é bom colocar porque começa a derreter o gelo também. Mas aqui não tinha gelo nenhum. E como estava longe dos outros gelos aqui, né? De caixinhas. Cara, até o gelo de caixinha acabou, tá? Não deu tempo de gelar mesmo. Esse aqui não está congelado ainda. Mas enfim, agora é a hora de se recuperar, né? Olha a troca. Meu Deus do céu. Agora é o momento de se recuperar, né? Pra começar o movimento de novo amanhã. Porque véspera de Natal foi esse movimento. Talvez a véspera seja bem mais movimentada do que o dia. Isso já aconteceu. Mas enfim, né? Tá uma bagunça. Ó, pra vocês terem uma ideia, o depósito mudou bastante. A coca desceu. Olha só. Aquela pilha de cerveja que tinha aqui. Mano, vendeu bastante. Demais. O carvão tinha 70 sacos. Cara, a gente vai trabalhando, a gente vai aprendendo. Aí já fica, sabe, gravado na cabeça da gente. A gente já sabe o quanto vai vender. Isso que é bom, né? Olha só o carvão. Mano, esse carvão vendeu o resto da manhã. 70 sacos de carvão, mano. Cê tá doido. Tá aí, ó. Quase no final do pallet. Então, vamos pra cima. Trabalhar bastante. Eu queria fazer esse vídeo pra vocês. É um vídeo pequeno, né? Como foi o Natal de vocês? Só pra mostrar. Como que foi o Natal de vocês aí? Vocês que já tem loja, mano. Comenta aí. Comenta. Segue a gente lá. Primeiro bem. É desânimo, hein? Cansado, né? Olha só, quanta água de coco aqui. Suco pra chevette. É esse mesmo. Vamos pra cima. Amanhã tem mais. Quer dizer, hoje, né? Comenta aí quantos vocês venderam. Comenta aí quantos vocês venderam. Mano do céu. Cê tá doido. Olha, mas é isso aí, meu rapaziada. Finalizando por aqui. É só um vídeo rápido pra mostrar pra vocês aí. Tá? Não vou falar nada de valores e tudo mais. Mas é só pra mostrar que o bagulho foi louco, moleque. Vendemos demais. Foi... Nossa, em 13 que a gente tava não conta, né? Não tava. E eu dei aquela vacilada ainda. Eu fiquei o ano inteiro. Vou comprar outro computador. Aí o computador queimou lá. Ficou só um. Tem que ficar esperando. Exatamente. Mesmo três atendendo, um tem que ficar esperando o outro finalizar a venda no computador. E é complicado. Eu preciso colocar urgente outro computador. E a gente teve sorte também que não deu problema na elétrica, né? Só caiu o disjuntor. Graças a Deus. A hora que eu abri a loja e começou o movimento do caceta. Só pra vocês terem uma ideia do movimento que deu, acho que deu uns 20 e poucos minutos. Não tinha... Cara, não deu nem meia hora. Eu já tinha vendido quase 500 reais quando eu abri a porta. Mano, incrível. Foi demais. Vai ser mesmo. Vamos pra cima. Trabalhar. Olha esse ali. Esse cigarro. Foi tudo, né? Entendeu muito, né? Primeiro, liga a descrição. Máquina de cartão. Máquina pra você que tá começando a melhor taxa. Não tem número de cara. Você não paga aluguel, não paga mensalidade, não paga nada, tá? Mas veja bem. Através do meu link, isso vai cair direto na máquina que tem essa taxa especial. Lembrando que a Tom tem várias taxas lá, tá bom? Segundo, liga a descrição do treinamento Método KW, onde eu te ensino a abrir o seu negócio passo a passo. Você não precisa saber de nada, beleza? E vou passar lá como eu faço, como eu trabalho e como eu gero o resultado, tá bom? Então, é isso aí. Vamos pra cima e tchau. Dê seu like, isso é importante. Tchau, Feliz Natal. Ah, olha aí. Feliz Natal pra todo mundo, né? Feliz Natal pra você, pra sua família. E a gente fez a ceia aqui, né? A gente comeu aqui, né? Então, sério, a família compreensiva que traz comida pra gente. A gente só comprou o peru e assaram lá e trouxeram tudo a gente fez aqui. A gente fez a nossa mesa, foi o quê? A mesa de sinuca. A minha mesa de sinuca, mano. Eu paguei R$3,500 na minha mesa de sinuca, profissional. Pra gente comer em cima dela. Pra gente comer em cima dela. Você tá dando, mas deu certo, tudo certo. A gente comeu bastante, vai ganhar cheio. Inclusive, a gente tá comendo agora, né? O resto que sobrou. Amanhã tem almoço também, tem mais peru. Você tá doido. Aí você vem, rapaziada. Vamos pra cima. Vamos trabalhar, que a gente tá cansado pra caramba. Eu preciso de um banho, mano. Você tá doido. Eu não tenho nem cueca limpa mais. Aí já é intimidade demais, né, galera? Você tá doido. Não, minha cueca tá limpinha. Eu só não tenho mais. Eu vou trocar. Vai ter que ficar sem cueca. Não dá sol pra você ir em tal. Rapaziada, é isso aí mesmo. Fica com Deus. Forte abraço. Vamos pra cima, moleque. Você tá doido. Ai, ai, ai. Será que a gente mostra aqui o que a gente perdeu? A gente já passava curiosidade, né? Será? É, vou passar só no treinamento. Isso. Vou fazer um vídeo agora. Vou colocar no treinamento lá. No módulo de aula bônus, né? Só mostra pra gente ver. Chutem aí. Comentem. Verdade. Não, se alguém acertar exatamente o valor, a gente mostra. Aqui no YouTube. Verdade. Chutem. Quanto a gente vendeu? Não é de lucro, é de venda bruta. Não precisa ser os centavos, eu acho, né? Não. Um valor redondo. Só o valor. Redondo. Sei mesmo. Fechou, rapaziada? E quem for aluno, corre lá no treinamento que eu vou fazer uma aula agora mostrando quanto eu vendi, quanto deu de lucro esse dia, a véspera de Natal. E vou falar também do faturamento da outra loja. Eu já falei o valor, mas, né? É. Deu 2,800 e pouco. Mas até as 6, né? É. Então, agora são que horas? 4,26. Beleza? Então, é isso aí. E tá vindo novidade, né? Tá. Vai ser incrível. Meu Deus do céu. Vai mudar vidas. Contando os dias, as horas. Verdade. Isso aí, rapaziada. Vamos pra cima? Vou gravar a aula agora. Ah, mostrou os... Ah, nós champanhe, almodem, musquetel. É bom ter, né? No final do ano. Sim, tem que ter. Isso é muito importante. Fica a dica pra vocês, rapaziada. Tem que ter. Pelo menos baratinho, né? Ó, a gente comprou esses aqui, ó. A gente vai vender a 10zão também. É... Ninguém comprou? Acho que vou vender a 10zão. Não sei, né? Acho que não. Mas esses almadinhos já compraram? Será que vendeu também? Vendeu nada, né? Não, acho que não. Ué? Você tem que fazer a propaganda, colocar ali na frente o ano novo. Com certeza eu vou vender tudo isso daí. É uma meta minha. Não, mas ano novo vende. Natal não vendeu, mas ano novo vende. Mas a gente vendeu o Xandom, né? Vendeu. Vendeu o último Xandom. Não tem mais Xandom. E o Pautora. Mano, esses fumantes, principalmente os baratos aqui, ó. Na faixa de R$29, R$30, R$35, tá? Esse aqui na faixa de R$19, vende muito. No ano novo, certeza que vai limpar isso aqui. Inclusive, a gente tem que pedir mais. Segunda-feira vamos comprar mais, com certeza. A gente vai postar pro pessoal lá que a gente vendeu tudo. Vamos misturar uma. Cê tara. Mas, rapaziada, vamos ficar por aqui. A gente vai trabalhar mais ainda. A gente tem o dia inteiro pra trabalhar. A noite inteira pra trabalhar de novo. Que agora a gente vai tocar 24 horas. Ah, detalhe. Procura aí. Kawaiti Loja 2. Ou Kawaiti Austria 95. Procurem aí no Google Maps. Acha a nossa loja. E dá cinco estrelas. Cinco estrelinhas. Vocês vão ver lá que eu atirei o horário também. Tá 24 horas, galera. Cê tá doido. Só vou mostrar isso aqui. Ah, chegou a novidade, ó. Tag e fim, né? É uma chips. É uma chips Doritos. Mano, é muito gostoso. Quem come Subway sabe que o Chipotle é um... Nossa, mano. As crianças ficam doidas nesse negócio aqui. Sim, no negócio do TikTok, né? Cê tá doido. Chegaram as novidades. E também o pessoal pediu muito ovinho, sabe? Porque prometeram que iam deixar aqui pra vender. Mas pegaram só pra comer os ovinhos. Jordana, fala pra mim o que aconteceu. Daí eu, linda, bela, formosa, peguei pra mim comer, né? Porque não tem mais espaço aqui no Disposto. Daí o cliente chegou de manhã, eu abri a porta e ele... Ai, tem ovinho. Falei, tem. Eu vendi o teu, né? E é sobre isso. Sobrou o pacote. Isso aí mesmo, rapaz. É, vamos pra assim. Pegando até torcidinho, ó. Essa torcida aqui, mano, é muito gostosa. Eu gosto, tá? De bacon, eu gosto. Dessa daqui de camarão, eu gosto. De bacon, eu gosto. De carne aqui, ó. Churrasco, eu gosto. Muito bom. E é um salgadinho que vende muito. Tomamos mais uma água da vossa. Tomamos mais uma água da vossa. Nossa, você tá doido, velho. Sabe quanto custa essa água? Tá R$36 a água. R$350,00. R$380,00, sei lá. Olha só quanta água da vossa. Nossa, mas quem que compra essa água tão cara? Mano, isso aqui é pra dar um destaque na minha loja. Já tô com condição de deixar aqui, ó. Um destaque. O pessoal chega e fala, caralho, mano. O que que é isso? Ó, água da vossa gelada com gás, sem gás. Ó, com gás, sem gás. O pau toro tem outro lá atrás. E é isso aí mesmo. E aí, depois que terminar a água da vossa, a gente faz o quê? Toma timbu. Tá bom demais, né? O negócio é hidratar mesmo. É boa também. Você tá doido? O vídeo tá com quase três minutos. Rapaziada, é o seguinte. A gente parou aqui pra gravar esse vídeo porque deu uma tranquilizada no movimento, né? Que agora de madrugada, né? O pessoal tá enchendo a cara ainda. Mano, certeza que de manhã vai vir gente comprar. E é isso aí mesmo. Fechou, rapaziada? Fiquem com Deus. Eu sei que vocês querem ver meu rosto lindo, maravilhoso, bonito, tá? Então é isso aí. Vamos ficando por aqui. Olha só o tanto de Jack. Mano, eu tenho que vender tudo isso aqui. Minha meta é vender até depois de amanhã. Olha só quanto... Tem muito lá atrás, mano, tá? Achei. Só pra vocês verem, né? As caixas estão lá em cima. Tá bom? E vamos pra cima. Aqueles de maçã estão vazios, tá? Que a gente vendeu e o pessoal não quis a caixa. Mas o resto, todos os litros estão aqui, ó. Beleza? Então... Ah, e vendi um licor 53, mano. Você tá doido? 43. Ah, é verdade. É que eu errei por um número. É o sono. Rapaziada, as minhas costas estão entrevando, mano. Eu não tô conseguindo nem andar direito. De tanto que eu pulei, mano. Aí vem falar... Não, quem tem distribuidor é muito fácil demais. Ah, beleza, né? Não, nossa. Quantas horas eu tô trabalhando já? Mais de 17. É. É, quase 18 horas eu tô trabalhando em pé, rapaziada. Em pé. Em pé sem sentar. Pra lá e pra cá ir puxando o peso. Minhas costas doendo por quê? Carreguei muito peso hoje, mano. Trazendo bebida pra lá. Transferência de carga de cerveja. Carregando 6, 7 caixas de cerveja de uma vez pra agilizar, porque foi muito corrido. Mas é isso aí mesmo. Natalzão foi bom, né? Você tá doido. Se todo dia fosse assim, seria bom, né? Gratificante, né? Você tá doido. Isso aí mesmo. Vamos pra cima, rapaziada. Finalizar aqui. Fiquem com Deus. Um ótimo Natal pra vocês. E vamos pra cima, moleque!